Eu vou começar esmaltando as minhas unhas. E eu vou usar esse esmalte verde turquesa, da 55. E primeiro eu aplico uma camada, depois eu venho limpando com um palitinho pra tirar todo o excesso. E agora eu vou aplicar o Renda, é apenas uma unha. Limpa também o excesso. Deixa secar um pouquinho e aplica a película de unha. Vai ter tutorial completo de como aplicar a película aqui no canal. E esse é o resultado final das minhas unhas. Ficaram super fofas e eu adoro esse tom de esmalte. Pra começar a make, vou aplicar esse Prime da Egg Potty, que é da 579, por todo o meu rosto. Agora eu vou usar dois corretivos. Primeiro esse da Miriam Do, que é um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele. Eu aplico por todos os vermelhidões, olheira. E agora eu venho com esse corretivo da MAC, com a Beauty Blender. E venho aplicando, tipo fazendo uma misturinha com o outro corretivo, pra dar o tom exato da minha pele. Agora eu vou usar a base da Mary Kay, que é uma base maravilhosa. Ela tem cobertura mate, deixa a pele bem sequinha. E agora aplicar um balme na boca, pra poder deixar bem hidratada, pra receber o batom depois, né? Vou usar o pó compacto da Mary Kay também. Ele tem uma cobertura bem levinha, deixa o acabamento bem bonito. Pra fazer o contorno, vou usar esse do da Born in Pretty Store. E fazer o contorno na maçã do rosto. E depois com um pincelzinho menor, fazer o contorno no nariz. Usando o outro pincel, agora a gente vai iluminar o nariz. Iluminar também na zona T. Na maçã do rosto. Acima dos lábios. Deixar a pele bem iluminada. Vou usar o meu blush da Natura. Ele tem uma cor bem bonita. E aplicar bem delicadamente, né? Na maçã do rosto. Agora vamos fazer um contorno nessa sobrancelha, pra dar uma marcadinha a mais. Eu uso esse do da Bella. Vou usar o jumbo da Mirandó, pra poder fazer uma base pra sombra. E é só espalhar bem com o dedo. Agora eu vou usar a palheta Naked 2. Primeiro eu uso essa sombra pochinha, mate. Pra poder marcar bem o côncavo. Esfuma bastante pra fazer uma base pra outra sombra. E agora com uma sombra mate, também da Naked 2. Eu vou aplicar no comecinho da pálpebra móvel. Pra abrir o olhar. Agora eu vou usar essa sombra peroladinha, da Naked Basic. Pra poder iluminar a base da sobrancelha. E agora usando essa sombra roxa mais escura, eu volto esfumando o côncavo. Pra poder ficar bem roxinho. E bem marcadinho também. Usando essa sombra clarinha, perolada. Eu vou iluminar o cantinho da lágrima. Agora com o pincel de topo reto, eu vou fazer uma mistura com essas três sombras. E vou iluminar a rente aos cílios inferiores. Vou aplicar agora o lápis de olho, esse é da Tylos. Com toda a linha d'água. Vou usar o delineador em gel. Primeiro fazer um gatinho. E depois fazer um delineador. Rente aos cílios superiores. Um pouco mais grossinho, afinando pro comecinho dos olhos. Assim. Agora eu vou aplicar bastante rímel. Tanto nos cílios superiores, quanto nos inferiores. E o batom, vou fazer a misturinha com esse batom nude da Zanf. Aplicar um batom coral, laranja, da Pierre Pardot, na parte de cima dos lábios. E agora eu vou vir com um batom rosa, esse da Miriam D'or. E vou aplicar nos lápis inferiores. E aí é só misturar até ficar na cor que eu quero. E ficou assim, gente. Nem sempre eu quero um cabelo liso. Então, novamente, vamos arrumar esse cabelo e dar uns caixos, né? Fazer uns caixinhos. E vou usar meu Babyliss, que é da marca Mega, pra quem sempre pergunta. E eu vou fazer caixos bem naturais. Sem spray mesmo. Somente enrolar em volta do Babyliss assim. E soltar, depois ele vai sair um pouco, vai ficar menos caixado. Mas, pelo menos, fica um ondulado bem natural. E fica com um aspecto bem bonito também. Então, ficou assim o meu cabelo. Um ondulado bem despojado. Eu amei o resultado da make com o cabelo. O batom ficou super legal. Ficou diferente das cores que eu tenho. O perfume eu vou usar o de Adore. Que é um perfume que eu amo. Agora vamos ao look. E hoje eu escolhi esse vestido lindo. Todo florido. A cara da primavera. O sapato eu vou usar essa Melissa mais neutra. Ela não é tão alta. É bem bonitinha e combina com o vestido. De acessórios, vou colocar essa clutch quadradinha. Laranja, pra combinar com as flores do vestido. E de pulseiras, vou com o braço lotado. Gente... Então, esse é o resultado final do meu primeiro look para a primavera. A make super conversou com os tons do vestido. Brinco também. Ficou lindo, né? Super harmonioso. O vestidinho é uma graça, gente. Todo rodadinho. Tem esse detalhe mais em V. Uma manguinha diferente. Um detalhe nas costas. Todo fofo. E a clutch, super linda, pra dar uma quebrada nesse coral. Coloquei logo um laranja pra dar um tchan, né? E as pulseiras, que também conversam com a estampa do vestido. E a Melissa, que é um rosinha neutro. Porém, é o fundo das florzinhas, que também tem no vestido. E este é o nosso look para a primavera, pra usar à noite. E também dá pra trocar o sapato e usar durante o dia, que fica super bonitinho. Então é isso. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreva no meu canal e comentários de vocês aqui embaixo. Mil beijinhos e confira todas as fotos no blog. Tchau! Tchau!